Meus avós vieram pro Brasil, tanto meu avô paterno quanto materno, vieram pro Brasil com 14, 15 anos, bicho, porque não tinha comida onde eles estavam. Imagina o cara chegar aqui de outro país, bicho, a vida que o cara tinha, e você acha que ele era tratado como aqui? Como escravo, não é isso? Hein? Sim, sim. Você não tinha nada? Você tá trabalhando por comida, meu irmão, você acha bom se eu não mandava você baixar a calça, não é isso ou não? Hein? Graças a Deus que eu não lhe coma, não é isso ou não? Hein? Vamos ver, depois a gente vai mexer. Senhor, é tanto, é tanto, gente. É tanta gente, é tanta gente, como é que chama? É tanta gente fazendo corte, que eu não sei nem pra quem foi que me pediu a porra no final das contas, velho. Tem uns 10 perfis aqui, tudo com um nome parecido, não é isso ou não? Hein? Pedir o quê? Alguém pediu aqui o negócio, me mande o arquivo, não sei o quê, agora tipo assim, eu chego e escrevo aqui, corte, você tem 10 caras, não é isso ou não? E o que foi que, por causa disso, falta tudo igual, não é isso? Pode ir? Vamos lá, vai. Aqui, 3, 2, 1... Senhoras e senhores, estamos aqui, mais um episódio do IlanCast, o podcast mais livre do Brasil. Tô aqui com o meu amigo Guilherme Coelho. Tudo bem, Guilherme? Tô bem, Glauco. Muito bem. Vim correndo hoje, vim de São Paulo, correndo doido pra chegar aqui pra essa entrevista. É, porque hoje é um capítulo, um episódio especialíssimo. Tô aqui com duas figuras sensacionais do mundo, das criptomoedas, do Bitcoin, são pessoas que são autores do livro Bitcoin, Red Pill. Tô aqui com o Alan Schramm, tá certo, Alan? Isso mesmo. Alan Schramm. E o Renato Amoedo Rodrigues, depois fiquei sabendo que seu nome é Rodrigues também? Isso. Nós todos somos Rodrigues. Renato Três Oitão. Parente do Amoedo do Novo? Que eu saiba não, né? Mas tem mais galego no Brasil do que na Galícia. A gente, eu fico reclamando que o pessoal não tem filho aqui. A Galícia tem uma fecundidade mais baixa que a Espanha, que tem uma fecundidade mais baixa que a Europa. Lá o negócio é medonho. Hoje em dia tem menos crianças na região de onde eu vim e os ancestrais dos amoedos vieram do que há 200, 300 anos atrás. Fizeram um censo de verdade na Espanha, da Flórida Blanca, acho que foi em 1722, e tinha mais crianças na época lá do que agora. E o que loucura. Eles têm menos crianças agora lá do que quando no Brasil tinha 3 milhões de pessoas. E os amoedos aqui estão reproduzindo ou não? Eu não sei não. Minha casa lá, a gente tá tá, mas o da casa dele eu não sei. Quantos filhos ele tem? Você que deve saber que São Paulista é vizinho dele, né? Acho que tem dois, se não me engano. É, dois é um pouco menos do que a reposição, né? É isso aí. É pra empatar, né? Empatar é 2.2, né? É. É isso aí. Dois é menos que empatar, né? E a gente já começa já com a... Quem não conhece o Renatão, a minha pergunta... Como é que foi sua infância? Conta um pouquinho da sua história resumidamente aí pra gente. Até chegar no 3-8-ão. É isso, mas em relação ao nosso nome, todos nós somos Rodrigues. Rodrigues é filho de Rodrigo. Rodrigo é o cara que criou a Espanha e Portugal, não é isso? O brasão da Espanha e Portugal são brasões de vitória contra o muçulmano, não é isso? Que é o brasão da Espanha e o brasão da Espanha. O símbolo do dinheiro vem do brasão da Espanha, não é isso? É, não sabia. O símbolo do cifrão vem dos arcos de Hércules, que é o brasão de vitória de que nenhum lugar foi colonizado pelos muçulmanos porque a Espanha controlou o Gibraltar, não é isso? Esse é o brasão de vitória da Espanha e o brasão de vitória de Portugal, que tá na bandeira de Portugal. São escudos e castelos, são cercos que nós matamos todo mundo e os reis muçulmanos que nós matamos em combate, não é isso? E toda essa guerra só começou por causa de Roderick, que foi o último rei muçulmano que perdeu em Guadalete em 711. Rodrigues é filho de Roderick, não é isso? Todos nós somos Rodrigues. Todo é o sobrenome mais comum na América Espanhola, que é filho do Roderick e o Roderick derrota dele. Ele não reconheceu a baixa nobreza, ele não reconheceu a nobreza eletiva, destruiu como a França foi destruída porque construíram o Versailles e destruíram a baixa nobreza, não é isso? Toda vez que você tira a nobreza natural de sua função, você destrói o país, como aconteceu na Revolução Francesa, como aconteceu em Guadalete em 711. Nós passamos mais de 450 anos lutando uma guerra total de extermínio para expulsar os muçulmanos de lá, não é isso? Exatamente. Foi de 711 a 1400 e tanto, não é? E parece que a Europa hoje vai ter que fazer a mesma coisa. Quase 900 anos de guerra. E os espanhóis, na cabeça do espanhol e na cabeça do português, a colonização da América foi uma continuidade dessa guerra. O Pero Vaz de Caminha, ele nunca voltou para casa, eles foram daqui contra a corrente, isso para a Índia, e morreu em combate contra os muçulmanos. Para eles não tinham acabado, quando eles tomaram de volta a terra, não acabou, não acabou, não é isso? A guerra não acabou, a guerra só acabou quando eles realmente cumpriram. Portugal, segundo o Afonso Henrique, tem um juramento de Ourinque. Nossa civilização, a fundação de Portugal, ela veio de um cara que disse que Jesus mandou um anjo, ordenou diretamente a ele, funde um reino, funde um reino que vai levar Jesus e vai levar igrejas a povos que você nem sequer sonhou. Isso no século XI e XII, não teve igreja portuguesa 400 e 500 anos depois na Indonésia, em Hiroshima, Nagasaki, em Macau, não é isso? Exatamente. Alvarez Cabral voltou para casa, ele morreu fisicamente, ele teve um monte de doença que ninguém sabia como tratava, não é isso? Que ninguém sabia, tipo assim, o cara voltava o trapo humano, não é isso? Ninguém ia se meter num lugar cheio de canibal e tal, por dinheiro, não é isso? Ele pode ir pela aventura, pela putaria, porque ele vai morrer se ele ficar ali, mas a maioria das pessoas que vieram, de fato, se não foi o único motivo, mas um motivo que existia na cabeça de qualquer um, era levar a civilização e Jesus às pessoas, né? A ordem de Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas se santifique você e depois que você se santificar, leve a palavra aos outros, que é a última ordem de Jesus, não é isso ou não? Inclusive, esse foi o primeiro, um dos documentários do Brasil Paralelo. A Última Cruzada. A Última Cruzada, isso mesmo, é. Quem quiser ir pesquisar, vai lá no... É sensacional esse documentário. No YouTube da Brasil Paralelo. Furou a bolha, né? A Última Cruzada. Porque a gente foi ensinado na escola aquela história do português ruim, colonizador, o índio é maravilhoso. Rapaz, eu vou lhe contar uma história, que é uma experiência que eu tive em Palmas, mas eu tive em vários lugares onde eu servi e tinham índios. O que eu tô falando aqui não é uma opinião, não. Não é uma impressão idiosocrática. Isso que eu tô falando aqui pode ser provado categoricamente nos halogrupos dos brasileiros. Você acha que tem mais Y típico de índio, ou que tem mais genética mitocondrial típico de índia? Quem exterminou o índio não foi o branco não, rapaz. Tem mais gene índio hoje do que quando o português chegou aqui. A maioria das pessoas no Brasil tem um percentual muito pequeno de genética indígena. Mas se você for ver os halogrupos... Rapaz, é uma quantidade absurda de mulheres que têm halogrupos do índio. Por quê? Quem exterminou o índio foi a índia. Procure hoje em dia. Vá na tribo hoje em dia. A cultura do índio é o índio ser o provedor da índia? Exatamente. Você acha que a mulher quer trabalhar numa cultura que ela tem que capinar? Ou na cultura do negro e do branco, que se ele não botar a feira dentro de casa ele não é homem? As mulheres viram a oportunidade. O cara se comporta como um leão, bicho. É mentira isso? As guerras dos índios eram por mulher. Os caras não conseguiam manter a mulher viva e ficar tomando a mulher do outro. É mentira o que eu tô dizendo? Tem prova arqueológica disso. Era muito mais homem do que a mulher na civilização que tinham aqui, não é isso? É. Os halogrupos, o que que tem mais? Genética mitocondrial de índia ou genética? Por que que essa diferença é absurda? Por que quem exterminou o índio foi a índia? Porque ela preferiu ser mulher do cara que achava que ele não era macho se ele não botasse a feira dentro de casa. E se você fosse mulher, você ia querer qual? O que botava você pra capinar? É isso? Hein? É. Você vai pegar a manchada? Exatamente. Uma pergunta que não me cala. Uma pergunta que não me cala. Da onde você tira tanta informação? Eu nunca ouvi essa teoria, cara. Da onde você tira isso? Eu sou perito criminal, não tenho que saber genética mitocondrial, genética de X, de Y, não é isso ou não? Que porra essa? Não tem que saber isso ou não? Mas e a curiosidade? Qual que é a curiosidade do 3-8? Não é a curiosidade que manda o 3-8? Não, tipo assim. Vamos lá. É isso. É. O brasão de nosso país, a gente tem que saber, não é isso ou não? Ao pouco sabem. É isso. Portugal era o nosso país, não é isso? Sim. A nossa origem é essa, não é isso? Sim. A Espanha foi uma união ibérica durante 40 anos, foi o nosso país, não é isso? Sim. Essa é a nossa história, não é? Ou não, a história de Portugal e Espanha é a nossa história. Roderick, saber o que aconteceu em Guadalete, é a nossa história. É o que aconteceu na França. Qual a lição em Versalhes? Que eles tinham dinheiro pra caralho e eles conseguiram se destruir. Como? Tirando a nobreza de sua função verdadeira pra serem endonistas vagabundos, que é o que a nossa sociedade está fazendo hoje, não é isso? A nossa sociedade hoje está pegando uma menina e dizendo você vai estudar se é uma boa mãe, uma boa esposa, ou você vai ganhar dinheiro e depois se percupe com ter filho. Pode dar a quem você quiser, que não tem problema nenhum, não tem consequência nenhuma, você dá a mil homens, só use camisinha, isso não é isso que se ensina na escola, hein? Não tem consequência nenhuma na cabeça da mulher, ela dá mil homens, hein? Tem na cultura também, né? Pois é, não tem na cabeça da mulher. É. Espiritualmente, não tem consequência disso? Hã? Com certeza tem. Pois é. Só que estão ensinando que não tem. A gente está repetindo o erro de Versalhes, né? Agora, me conta o seu segredo de onde vem o... Isso. Vai lá. E assim, você falou de nobreza, você falou de origem, conta um pouquinho da tua origem aí, da... Você quer que eu conte minha história, é isso? Isso. Eu nasci em Salvador, eu nasci na Avenida 7 ali, nasci na Avenida... Tem um brasão onde eu nasci, eu nasci no Hospital Espanhol, tem um brasão da Espanha lá, os arcos de Hércules, né? Inclusive, o dólar, a palavra dólar não foi criada pelos americanos, o dólar era o nome da moeda que era utilizada na colônia, que tinha o brasão da Espanha, por isso que se popularizou o símbolo do cifrão, que é o traço com o negócio, é a descrição pictórica das colunas de Hércules, isso, do brasão imperial espanhol até hoje, na bandeira da Espanha, né? O dólar não foi uma palavra inventada pelo americano, era o nome da moeda espanhola que circulava lá, antes deles saírem nos Estados Unidos, né? Sim, mas vamos lá, na sua história, se é a rua 7 de abril... Avenida 7 de setembro é a Avenida Principal de Salvador, é isso, eu nasci na entrada da Bahia lá, e estudei normal na escola, fui fazer faculdade, como a maioria de nós foi estimular, não é isso? Meus pais eram empregados, meus avós eram migrantes, são pessoas que chegaram aqui muito de nove, foram escravos e trabalharam, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, e meus pais tiveram oportunidade de estudar, ao invés de ser empreendedores como meus avós, foram empregados, acho que meus pais me ensinaram mais pelo exemplo do que não fazer, né? É isso, eu preferia ter vivido a vida de meus avós do que a vida de meus pais, não é isso? Embora a vida não fosse fácil, meus avós enterraram mais filhos do que tiveram, né? Como provavelmente a maioria dos nossos bisavós, não é isso? Sim, minha avó... Não deve ter sido uma vida fácil, não é? Minha avó teve 15 filhos, minha avó... Meus avós vieram para o Brasil, tanto meu avô paterno quanto materno, vieram para o Brasil com 14, 15 anos, bicho, porque não tinha comida onde eles estavam. Imagina o cara chegar aqui de outro país, bicho, a vida que o cara tinha, e você acha que ele era tratado como aqui? Como escravo, não é isso? Hein? Sim, sim. Não tinha nada? Você está trabalhando por comida mesmo, você acha bom se eu não mandava você baixar calça, não é isso ou não? Hein? É, graças a Deus que eu não lhe coma, não é isso ou não? Hein? É, bicho. Considera sortudo já. E o Alan com esse nome? Como que é? Qual que é a história do Alan? Schran é alemão. Schran é alemão, isso mesmo. Deixa eu ver por onde for, não posso começar, que é bem um pouco balançada a história. Você também é da Bahia? Sou da Bahia de Salvador, natural de Salvador. Sua família sempre esteve lá ou foi vindo cada um de um lado? Eu sou um pouco meio desestruturada, tanto é que eu passei a maior parte do meu tempo em instituições para jovens ou para crianças e adolescentes. Caramba! Eu saí com 18 anos mais ou menos. Aí passei por umas quatro instituições, a última que eu passei a morar com 18 anos foi uma regida por uma feira italiana. E achei que foi a partir daí que ela tinha o objetivo dela, que o objetivo da instituição era acolher filhos de encarcerados. Minha mãe tinha sido presa, havia saído da família, porque quando os alemães vieram aqui para o Brasil em 1933, na região do Nordeste, eles não somente desceram para a região Sul. Em 1933 tiveram, tanto é que existe em Araçais, Alagoinhas, família de sobrenome alemão, e uma delas com o meu sobrenome. E eles acabaram se tornando os grandes latifundiários de matérias de construção e coisa e tal. Aí comecei a precisar mais ou menos como é que funcionava a dinâmica, quais as atividades as famílias de origem alemã vinham desenvolver aqui no Nordeste. Porque não era comum, né? Porque eu ia chegar aqui no Nordeste com o ambiente, com o clima todo completamente diferente do que existe na Alemanha, e ter se estabelecido aqui. Uma vez que eles iam muito mais para o sul. E como é que vocês se conheceram? Foi em 2015. Por causa do Bitcoin. Isso, por causa do Bitcoin. Mas em 2013 foi o boom aqui do... O que me levou a conhecer o Renato Bitcoin foi aquela campanha, aqueles protestos dos... Não é só pelos 20 centavos. 2013. Isso. Começou aquele gumburinho todo, e que inclusive esse foi o ano que os libertários mais sobressaíram aqui no Brasil. Tipo, era uma praga. Ela chamava todo mundo de uma... Que os libertários eram uma praga. Que aí você começou a ouvir ideias como do PNA, começou a ouvir ideias de escola austríaca, da filosofia libertária, que ia acabar puxando diversas... diversas... diversas áreas do conhecimento. E aí foram os anos que foram passando, chegando até 2015. Aí com isso, 2013 também foi um grande boom das ideias do professor Olavo de Carvalho. Sim. Que aí depois começaram, bem nesse meio período que os libertários começaram a ascender, os próprios conservadores começaram a ascender. Como teve aquele Bruno Gachaghen, teve o... O Frábio Gordon, teve o... O Instituto Mises, né? No comum todo. O Instituto Mises Brasil. Não, tem o Instituto Mises com os libertários, que depois houve a cisão deles lá, que depois se comendou no Instituto Roqueba. Depois veio a galera da conservadora mesmo, lá com o Instituto Borborema, com o Alano Santos, o Terça Livre, que eram duas galeras aparentemente separadas, mas que convergiam pela minha história. Inclusive até o próprio Rodrigo Constantino, ele passou de liberal, libertário, depois passou pra liberal, e depois agora ele virou liberal de vez mesmo. Ele já escrevia sobre conteúdos libertários também. E aí quem estava na época nesse sentido, havia acompanhado, tipo assim, vivido toda essa levante, né? Das ideias de liberdade como um todo. Existiam os grupos, as facções, as tribos libertários, conservadores, liberais, que começaram a estirar o saco dos comunistas mesmo, até a chegada em 2015. Aí eu conheci o Renato no grupo do Facebook, acompanhava ele, e em alguns eventos existiam os meetups de Bitcoin, que tinham os chamados pizza days. Galera aí, o Renato tinha ido para os primeiros meetups, eu fui nos seguintes meetups. Isso lá em Salvador mesmo, ou você já está falando tudo em Salvador? Em Salvador, onde é tudo mato, eram poucas pessoas, teve uma vez que a gente conseguiu dois mil reais, que no pizza day, as empresas como Fox Beach, Wall Time, davam pra gente ir jantar em outro lugar, pra comer pizza. E aí foram poucas pessoas, aí eu decidi, eu comi pra caralho, até a gente gastou, eu peguei na TV. E aí a gente aproveitando, já que tinha pouca gente, a gente tinha que gastar os dois mil reais, não ia deixar pro restaurante. Mais ou menos que nem o Estado faz, né? Isso, é. Não tem onde gastar, a gente gasta. Geralmente são poucos os privilegiados que vão mamar o negócio, né? Bancado pela grande maioria que nem sabe que aconteceu aquilo, né? É assim que funciona? Exatamente. Nos primeiros, a gente se aproveitou, porque tinha dois mil pra gastar com duas pessoas, nos segundos, os dois mil acabaram, de forma rápida, porque foram muitas pessoas, e a gente teve que complementar a renda, o dinheiro do restaurante da conta, com o nosso bolso. E fedi a laquinha direto. Você vê?